Eu adoro pamonha, mas eu acho aquele formato tradicional bastante trabalhoso. Então resolvi testar essa ideia com uma receita bem simples. É só bater tudo no liquidificador e colocar em forminhas de cupcake forradas com uma palha de milho. Aí eu gosto das minhas pamonhas com queijo, então adicionei uns cubinhos. Aí é só cozinhar no vapor por 30 a 40 minutos. Agora compartilha essa receita com aquela pessoa que vai fazer essa delícia pra você. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.